Nós estamos aqui para falar com o Frei Paul a respeito do dia que se fala também em comemoração às almas, que é o dia 2, o dia dos mortos. Frei, o que nós podemos falar nesse dia? Olha, esse dia, para nós que temos fé, nos inspira a esperança da palavra de Deus, esperança da ressurreição. Jesus nos ensinou, quando passou por este mundo, eu sou ressurreição em vida e quem crê em mim viverá eternamente. Na verdade, hoje nós fizemos só uma memória dos entes queridos, chamado fiéis defuntos, aqueles que já foram para o Pai. Então, a observação dos entes queridos faz uma memória saudável, alegre, da esperança da ressurreição. Na verdade, sempre digo, a igreja não reza a morte da pessoa. Nós celebramos a Páscoa, isso significa a passagem desta vida para a glória do Pai, para a eternidade. Então, celebramos a Páscoa no dia que nós celebramos um velório do ente querido, a gente celebra a Páscoa, definitiva, com ele para o Pai. E hoje, quando a igreja, o mundo, para, faz essa memória dos entes queridos por todos aqueles e aquelas que já andaram por este mundo, contribuíram, construíram, colaboraram na sociedade, na igreja, geraram vidas e filhos. Então, é uma saudável, uma memória saudável recordar nossos entes queridos. Então, é isso, não estamos rezando a morte deles, não. A igreja não celebra, porque nós cremos na ressurreição. Então, nós estamos não fazendo uma contradição da nossa fé. Nós estamos fazendo uma fé da ressurreição, vida eterna. Nisso que nós crescemos e cremos nisso. A gente pode se dizer assim, nesses dias, comemorar essa data? Isso, é comemorar. O que é comemorar? É trazer memória, comemorar juntos. Fazer um dia mais seletivo, junto, onde que a humanidade, o povo, se reúne num momento único para dizer, olha, glória a Deus, paz para esses povos, paz para essas pessoas que estão na glória. Então, é comemorar, sim, a sua ressurreição, as suas vitórias para o reino dos céus.